Música Vou falar, eu vou falar, eu vou falar Eu vou falar, porque toda a minha terra Essa terra é essa Essa terra foi conseguindo com muito sangue A gente quer educar, a gente quer se educar e quer concluir nosso curso Respeite a minha terra, respeite o meu povo Respeite meus tempestados Você está fazendo uma política de destruição para os povos originários Eu estou a ver, você não a ver Eu estou a ver, você não recebeu Quem recebeu foi o secretário que recebeu Eu fui lá, você não recebeu a gente Você não recebeu E seu governo, isso hospita Um governo de destruição Respeite, respeite minha cultura Respeite meu povo Ele foi recebido Eu sou descendente de índio Eu sou descendente de índio Eu sou mais brasileiro E fala qualquer um aqui Não tenho experiência Você é um miliciano Você é um miliciano Você é um miliciano Você é um miliciano Música A gente luta pelo território Música 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 Trabalhei a minha vida inteira Com carteira de trabalho Nunca recebi bolsa 27,5% de imposto E aí eu estou com a minha família Aqui nas minhas férias Uma semana por ano Três crianças pequenas E vocês vêm tentar me humilhar Na frente dos meus filhos É isso? É isso que vocês são? É isso que vocês são? Hein? É isso que vocês são? Hein? É isso que vocês são? Hein? Três filhos Pequenos Família, esposa Eu não tenho passagem na polícia Com meus petistas Eu não tenho absolutamente nada E vem o pessoal aí brincar Zoar, esculambar Aí Você está com a filha pequena aí? Você está com a sua filha pequena aí? Se eu te chamasse de petista De safado De calhorda Você não bateu palma? Não achou engraçado? Você não achou engraçado? Você não achou bacana? Então É isso aí, gente Eu não estou fazendo palante nada Eu estava sentado Comendo com a minha família Olha aqui, ó Aqui, ó Corajoso Corajoso Eu também tenho filha Aqui, ó Olha a minha filha Mas eu não vou na sua casa Enquanto você está comendo Viu? O Brasil é minha casa também Não é porque você está com qualquer Que você pense que você é mais brasileiro que eu Seu safado Sabado é porque Você está certo, minha amiga Mas vem do palco Você está certo Tem vergonha na sua cara Tem vergonha na sua cara Cara, seu fascista Acabalho Fascista Obrigado Obrigado